Nunca É me secundar Essa Como eu secundei Saudade Fica essa Boa tarde O meu favor Quando foi sincero O meu amor O quanto eu adorei Fica essa Boa tarde Saudade Não esqueça Também me dizer É você E ele vai Acontecer Pra Deus viver em paz Ela disse É sim Tem a vida de mim Vai embora Mas tem que prejudicar Ele pode chegar Mas agora Eu não tinha Eu não tinha motivo nenhum Pra me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços Pedir pra ficar Sabe o que se passou Deus encontrou E agora E agora Ela sofre Somente do que Foi fazer o que eu fico E agora De uma voz Estar me maturando Tudo é feito A loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Eu vou sentar Eu vou sentar Tanto Tanto Para me encontrar E encontrar Na mesa Com um bar E quantos amigos E quantos amigos O que me perguntaram Um sorriso Um sorriso Cortou Sua voz Não lhe deixou dar Mas é Mas eu gostei Tanto Tanto Quando me contaram De na hora De nada De te ver E fazer Responsa Pra ninguém Notar Como eu posso Talvez seja A caça Dos seus Espelhos Você deve estar bem Consciente Do que De novo Você passará essa vergonha com um companheiro E é vergonha a herança maior E o fome esdeixou Mas nem para o meu amor, meu peito Eu não quero mais nada Só me engança, me engança, me engança Os sonhos pra lá Você há que volar com uma estrela e outra jurada Sem ter um tão pertinho de ser Pra poder descansar Marcio Gomes! 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 Não existe felicidade de amanhã-céu, pois quem morre como morro já vive perdido no céu. Tem namorada, tem passarada, a amadurecer sinfonia, que o ano vai anunciando o ano em tecer. E o mundo inteiro no fim do dia é uma prece. E o mundo inteiro no fim do dia é uma prece. A esposa é a palestra. A esposa é a palestra. Amém Maria Amém Maria E quando o homem esvurece Ele é bateu-te uma prece Amém Maria Amém Maria Amém Maria Amém Maria Amém Maria Amém Maria Obrigado. Obrigado.